Oi, hoje eu vim falar com vocês sobre três aplicativos que eu acho essencial para quem, assim como eu, está começando a criar conteúdo para internet. Bom, meu nome é Lidiane e se puder já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal para dar aquela força, tá? Agora vamos ver, mas é o que interessa. Então, hoje eu trago para vocês três aplicativos. O primeiro é o CapCut, o segundo é o Canva e o terceiro é o Google Drive, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um e por que que eu acho que eles são essenciais para quem está começando, tá? Às vezes a gente tem pouco recurso, né? Quando a gente começa a criar conteúdo, independente de ser para o YouTube ou para outras plataformas, tá? Para as redes sociais, vídeos longos, vídeos curtos e eles auxiliam muito e o melhor que todos eles têm versão gratuita, tá bom? O CapCut, por exemplo, é o vídeo que eu, é o aplicativo que eu utilizo para editar meus vídeos, tanto os vídeos longos quanto os vídeos curtos, tá? Eu acho ele bem simples de ser utilizado, tem muitos tutoriais na internet. Com ele você consegue fazer edições que se assemelham a outros programas para computador, tá? Você consegue cortar os seus vídeos, você consegue adicionar camadas, consegue adicionar texto, consegue adicionar músicas, tem recursos realmente, mesmo na versão gratuita, porque ele tem a versão paga e tem a versão gratuita, né? Mesmo na versão gratuita, ele tem muitos recursos disponíveis, tá? Para você fazer uma boa edição, aí eu tô estudando bastante ele, vendo vários tutoriais, tá? Porque eu comecei sem saber nada, assim, no caso, eu trabalhei já com edição de vídeos, mas não esse estilo de vídeos, né? Que eu faço aqui para o YouTube e vídeos curtos, que é uma coisa também nova, né? Então, eu não estava acostumada e ele, eu acho ele bem simples e bem prático, né? Para utilizar. Agora, falando do Canva, o Canva eu encontrei também quando eu comecei a pesquisar sobre criar o canal aqui para o YouTube, eu encontrei o Canva na internet, que é um aplicativo muito bom, você consegue usar ele tanto no computador quanto no celular, o CapCut é só para o celular, tá? Eu não sei se tem versão, eu já vi versão para o computador, mas não é o CapCut, é outro aplicativo. Agora, o Canva, eu utilizo ele no computador e no celular, colocando a conta, eu utilizo a mesma conta tanto no computador quanto no celular. Eu crio todas as capas dos meus vídeos no Canva, eu acho ele muito simples também de utilizar, também tem muitos tutoriais. Nele, eu crio as capas, eu também consigo transformar vídeos longos em vídeos curtos, tá? Ele é um criador de design, né? Então, ajuda muito. E eu acabei pegando a versão Pro dele, porque eu achei um preço razoável para os recursos que ele me disponibiliza, tá? Mas é muito bom, tá? Para você que está começando agora, eu comecei utilizando a versão gratuita, depois que eu optei pela versão Pro, tá? E o outro aplicativo que eu falei, que é o Google Drive, é por que que eu utilizo o Google Drive? Eu gravo todos os meus vídeos pelo celular, só que na hora que eu vou subir os vídeos para o YouTube, eu gosto de fazer isso pelo computador, tá? Porque algumas coisas eu gosto de visualizar no computador, também as tags na hora de colocar, eu acho mais prático, né, digitar ali no teclado. E aí, o que acontece? Para você pegar, botar a cabo, minha pequenininha aqui aparecendo, pegar a cabo e passar os vídeos para o computador, eu acho mais trabalhoso e também mais demorado. Com o Google Drive, eu vou, jogo o vídeo que eu quero para o Google Drive, abro o Google Drive no meu computador e ele vai estar lá. Eu baixo no computador e vou e subo ele para o YouTube, tá? Mas eu só coloco no Google Drive o arquivo já finalizado. Como eu falei, eu faço tudo pelo celular, na questão de gravação e de edição. Então, eu pego e coloco só a versão final no Google Drive e eu criei pastinhas, né, lá e deixo bem organizado. Além dessa questão de espaço, que às vezes a gente não tem no celular, espaço suficiente para deixar tanta coisa, o Google Drive, ele deixa você fazer, né, criar pastinhas e fica muito mais organizado, tá? Então, é isso, tá? Mostrei para vocês aqui um pouquinho de como que são esses aplicativos e acredito que, assim, para mim foram essenciais, então para quem está começando aí, eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Se você ainda não deixou seu like, deixa, se inscreve no canal, deixa comentário, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, tchau!